A CIDADE NO BRASIL 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 A felicidade que você me deu Unir-te a tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Todo meu Paraguai 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 O Paraguai O Paraguai O Paraguai Todo meu Paraguai Todo meu Arco Quando dicemiram O caso é como se passe. Alca, é preciso de um pouco de experiência. Alca não pode ninguém pronunciar, mas é preciso de te ver. Ful e ima um grande segmento. Não escolha, não escolha. O mais importante é que você tem que ter 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 que ter. Se você quiser fazer isso, eles podem ficar com um tempo. Eu acredito que nós vamos ter mais uma vez mais oportunidade de ter 2 dias. Agora vamos ver como é o seu objetivo para o clube. Como é que o Boris e o Silvio pode. Mas não é. Você tem que ter mais tempo. Diplome, não tem mais dúvida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera. Pogára, você está. A sombra do milho verde, a sombra do milho verde. Ah, namorei uma peixe ao pau. Milho verde, milho verde. Ah, milho verde, milho verde. Ah, milho verde, miúdinho. A sombra do milho verde. A sombra do milho verde. Ah, sombra do milho verde. Um namore, um hapazinho. O que se está um ou dois, porque a sombra do milho verde, um namore um rapazinho. A sombra do milho verde, milho verde, milho verde, milho verde. Então, eu sei que você vai adicionar a lua. Aí você vai pegar sua lua e provar como você vai adicionar. Então, o completo é seguro? Só quando se oferece. O sexto é a primeira parte, a segunda parte é a segunda parte. Ostro é a segunda parte, o próximo é a próxima. Você encontra umiddete e escolho, não sei onde está. O quarto é a segunda parte. Não tem jove nem jove. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você está fazendo? É isso aí, câmera. Milo Verde, Milo Verde Ah, milho verde, milho verde Milho verde, miúdinho